Será que os jogos estão voltando ao padrão de 30 FPS? Isso é a questão. Durante muito tempo, a gente percebeu até no PS3, né, que os jogos eram todos a 30 FPS. A gente tem o caso, por exemplo, do The Last of Us, no PS3, que era cravadinho em 30 FPS. E com o lançamento aí do PlayStation 5 e do Xbox Series, os jogos ganharam um modo performance ali e saíram dos 30 FPS. Mas o que a gente tem observado em alguns jogos como o God of Nights e o Plague Tale é que esses jogos estão sendo rodados a 30 FPS. Por quê, senhores? São jogos pesados, né, que tem um gráfico bem trabalhado aí e dificilmente eles conseguem rodar no PS5 e no Xbox numa qualidade excelente, numa qualidade interessante. Então, por conta disso, né, a gente tem tido uma perda de performance nesses jogos aí. Para a empresa aí, a Digital Foundry, eles acreditam que dificilmente os jogos vão vir, né, a 60 FPS, tendo em vista a qualidade dos jogos, o que os jogos estão oferecendo. A questão dos primeiros jogos vinha a 60 FPS, né, que é uma questão importante aqui frisar, é por conta que muitos jogos eram do PS4, eram do Xbox One, e eles eram melhorados aí para a próxima geração. Mas como a gente está com novos jogos, novos engines, né, a gente está tendo dificuldade de rodar esses jogos a 60 FPS. No entanto, senhores, já falaram, né, que está previsto para lançar o PS5 Pro e o Xbox Series X2, né, com o novo hardware, com o novo desenvolvimento, um hardware melhorado. Aí pode ser sim que os jogos voltem à casa dos 60 FPS ou mais, beleza? Então, fica aqui essa notícia para vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo, então dá aquele likezinho e se inscreva nas nossas redes sociais.